E aí galerinha, como vocês estão? Vim contar como foi meu 2021 aqui pra vocês, o que vocês acham? Bom, esse ano eu comecei a produzir pra todas as redes, né? Pra quem me acompanha lá no Instagram, nas redes sociais Esse ano eu comecei a produzir pra todas as redes, né? Pra quem me acompanha lá nas outras redes que eu gravo também E foi algo muito bom pra mim, eu consegui estender meu público Um público bem legal, acabei criando, criando fãs da Bahia De Minas, do Rio de Janeiro E até de Portugal e da Índia, tá? Bizarro, né? Foi algo muito bizarro pra mim Que eu achei que esse ano, nossa, é um ano muito difícil Mas que eu consegui criar, produzir Eu não fiquei só numa coisa, né? Eu consegui produzir várias coisas Então a gente teve dublagem, a gente teve interação com os fãs Vídeo dos fãs me mandando áudio Foi muito bizarro, foi um ano muito incrível mesmo Simplesmente veio um catarro dentro da minha Coca-Cola Dá pra acreditar? Sempre pedi um lanche no Mac, sou super fã Estou simplesmente chocada com o tamanho do desrespeito Por parte de quem trabalha fazendo os lanches Fiquem atentos, pois tem um filho trabalhando aí Mano, como que vem catarro na Coca-Cola da mina, mano? Muitos sabem, eu sei dublar o Bob Esponja E eu, se eu não me engano, em 2018 ou 2019 Eu fiz um vídeo dublando o Bob Esponja Um episódio E tipo, vocês amaram o vídeo E foi um vídeo muito incrível Então espero muito que vocês gostem dessa parte 2 desse vídeo aqui Você serviu a pessoa A pessoa riu feito uma sonsa A pessoa riu igual uma sonsa Como eu odeio briga Um vídeo que você ri quando você vê É aquele vídeo do meme da Laude, sabe? Essa é a Laude Então esquece Coringa, Babi É muito não, é um meme do... Da galera da Laude Bom, esse ano a primeira conquista aqui que eu consegui Foi começar a monetizar meu canal Ganhar dinheiro, gerar uma receita com ele E eu sigo produzindo muita coisa por aqui Como vocês gostam Lá no meu Instagram, no TikTok também E... Nossa, foi um ano incrível Eu consegui monetizar Então era uma prova pra minha família Que eu poderia sim ganhar dinheiro com o YouTube E isso me deixou muito feliz mesmo Até pros meus amigos, né? Que duvidavam de mim Então foi muito bizarro Bom, a segunda novidade é que esse ano eu consegui Gravar meu primeiro collab com o John Que é um menino muito incrível Muito massa demais Que é um amigo de internet E... Nossa, eu só tenho a agradecer a ele O nosso vídeo de piores avaliações do iFood Foi muito bem E foi um vídeo muito engraçado Porque a gente nem se conhecia E aí a gente iniciou a calma no Discord Começamos a gravar Soltar no vídeo E foi incrível Foi muito massa Então vou deixar aqui nos cards também Pra vocês assistirem Tá bom? Que é um vídeo muito incrível Passa lá no canal do John também Se ele comentar nesse vídeo Aí vocês se inscrevam lá No Apenas Johnny Tá bom? Um vídeo muito incrível mesmo A gente gravou Bom, a terceira aqui Coisa que aconteceu esse ano Que eu tive a oportunidade De conhecer o Resende Que é um cara muito show A gente trocou uma ideia muito massa Também lá no Amigo Que é um negocinho Que raipou muito esse ano também Ele gravou pro canal dele Eu falei Essa é a minha oportunidade Aí a gente se conheceu lá E a gente trocou uma ideia muito massa Ele até divulgou o meu canal Um cara muito incrível mesmo O Resende Na internet ele é massa Imagine ele na vida real Aqui fora Então é muito bizarro mesmo A quarta coisa que aconteceu pra mim Esse ano foi Recontrar meus amigos Que foi muito importante pra mim Depois de quase dois anos Sem se ver A vacina saiu Deu tudo certo Foi um ano muito incrível Porque foi uma conquista Pro Brasil Pro mundo Que não podia se ver Ver as pessoas Foi muito incrível Voltar Abraçar um pouco Por mais que ainda As coisas estão sérias Tem que se vacinar Tem que usar máscara Foi tipo Muito muito legal mesmo Pra mim Reencontrar eles Ir pra escola Que no começo Eu fiquei assustado Mas depois eu falei Mano como é da hora Vim aqui na escola Estudar Reencontrar os amigos Conversar com a galera Então E Tomem vacina né meu povo Tem que tomar vacina Que é legal É 10 Tomem vacina viu Bom agora A maior conquista aqui Que eu consegui esse ano mesmo Foi a maior que tive aqui Tirando a monitorização do canal Foi a criação da minha loja De design e edição de vídeo Que é a Let's Create BR Que é um negócio assim Que tem Feito minha renda extra Que tem me ajudado muito Tem ajudado a mim A minha família As pessoas que estão confiando em mim Eu tenho gerado Muito Muito conhecimento E até experiência E tudo começou isso Foi graças ao Carlos Que ele streama lá na Roxinha Que é na Twitch né Não sei se pode falar aqui no Youtube Mas o moleque é massa Tipo Ele Que começou Ele entregou um job pra mim Algum trampo lá Não lembro Acho que é edição de vídeo Não lembro muito bem E ele confiou Ele me deu dinheiro E aí foi Foi tipo Muito incrível Ele confiou mesmo em mim E ele foi tipo Ele que fez Me ajudar a vingar Sabe A entregar mesmo Então foi ele Que me ajudou Ele foi a A válvula de tudo isso E também Minha loja tem me dado Mais renda aqui Que o Youtube Tá bom Vou me abrir mais com vocês Daqui ano que vem Quero começar novos projetos Também Como vocês sabem Eu tô sempre querendo algo novo Eu não quero ficar só numa coisa Aqui no Youtube Eu quero usar como Como se fosse um diário Da minha vida mesmo Então eu quero criar Muitas coisas legais E é isso Esse ano foi muito incrível Coloquei essas cinco coisas Que aconteceram As mais importantes As ruins A gente deixa de lado né Mas enfim Esse ano foi Muito bizarro mesmo Bom Esse foi meu 2021 E o de vocês Um ano de muito aprendizado E conquistas Obrigado por assistir galera E é isso Até 2022 Ano que vem Tamo de volta aí Com muito projeto novo E é isso Se você puder Deixar um like aí Me acompanha lá Nas redes sociais Que eu vou estar Gravando tudo Esse final do ano Tá bom E ano que vem também Então é isso galera Até o próximo vídeo Até 2022 E é isso Tamo junto Valeu Valeu E tchau Tchau